Você mandou um especial, como assim? Nossa, esse serve tá com muito lag Não tô conseguindo acertar ninguém 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 O que foi isso? Eu matei você e você me matou Não tô conseguindo acertar ninguém Não tô conseguindo acertar ninguém Aê, parabéns de novo Tá muito lag esse servidor Vamos nesse Q13 Tá, bem melhor Pelo menos lá não xingou você E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí